Oi pessoal da TV Abralha, estamos aqui hoje com o doutor Fernando Soares, ele que é diretor médico da anatomia patológica da Rede Dor e professor titular de patologia geral da universidade... Desculpa, foi mal, tchau, 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 vamos voltar? Oi pessoal da TV Abralha, estamos aqui hoje com o doutor Fernando Soares, ele que é diretor médico da anatomia patológica da Rede Dor e professor titular da patologia geral da faculdade de odontologia da USP, para falar sobre o exame de imunofenotipagem. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Abralha, para iniciar a nossa conversa eu gostaria que o senhor explicasse o que é o exame de imunofenotipagem e quando ele é indicado. Para mim é um prazer muito grande contribuir e esclarecer dúvidas de toda a população e é um prazer participar com a Abralha. O exame de imunofenotipagem é utilizado para a gente tipificar as células, ou seja, dentro de um infiltrado em células imunes, a gente tem vários componentes, né? Então ele serve para a gente tipificar, ou seja, dizer qual é a população, quanto por cento tem de uma população de células, de outra população de células, o que é extremamente importante, tanto nos linfomas como nas leucemias. E ele pode ser abordado de duas maneiras, né? No tecido, através de imunohistoquímica e nos fluidos de modo geral, no sangue, na medula óssea, através da imunofenotipagem por citometria de fluxo. Existem tipos diferentes de imunofenotipagem? Eu já comecei falando disso, né? Na verdade. Então existe sim, existe aquela imunofenotipagem que é feita no tecido, ou seja, o paciente tira uma biópsia de linfonodo, uma biópsia de medula óssea, mas o tecido. Então isso vai para o patologista, ele segue lá o processamento normal e faz a imunofenotipagem. Vai saber se é célula B, se é célula B, se é cada imunopopulação diferente. O outro é a imunofenotipagem por citometria de fluxo. Esse é diferente, eu não tenho mais de tecido, eu tenho algum fluido, seja medula óssea, sangue periférica. E aí, em vez de eu olhar no microscópio a população celular, eu coloco numa máquina, que é um citômetro de fluxo, e aí eu vou vendo as diferentes marcações à medida que a célula passa no leitor de laser, e aí, tecnicamente, tem vários passos para a gente fazer isso. Então são dois tipos diferentes, uma no tecido, uma nos líquidos. Como é feito, doutor, esse exame? Quais são as etapas dele? Então, quando a gente fala de tecido, é uma biópsia usual, que é feita para o diagnóstico, né? E que a gente tem cortes e é feito isso, ou seja, a gente usa um anticorpo antes de uma determinada proteína. Ou seja, então eu tenho, eu sei que, por exemplo, os linfócitos B têm CD20, é uma proteína. Então eu faço um anticorpo antes de um CD20, identifico essa célula e olho no microscópio, certo? Então essa é a DPC. Por outro lado, a imunofenotipagem por citometria de fluxo, ele usa os líquidos e já marca as diferentes populações. Enquanto que lá no tecido eu vou vendo uma a uma, agora no citometria de fluxo eu uso todos os marcadores e a máquina vai me dando a possibilidade de cruzar marcadores, de separar as populações. Então, eu tenho tudo em conjunto, o citometria de fluxo pelo citometro, todas em conjunto, e eu vou separando conforme as populações. E aí a gente sabe qual é a população característica de cada neoplasia diferente. E o paciente, doutor, ele precisa de alguma preparação prévia, como o jejum, por exemplo? Na verdade, não. Mas tudo depende exatamente porque se a gente vai abordar a medula óssea, é sempre um assunto, sempre uma coisa delicada. Então, se o paciente vai ser abordado a medula óssea, é igual a outra abordagem, de fazer um mielograma ou fazer uma biópsia de medula óssea. E aí vai depender um pouco, na verdade, da sensibilidade e como o médico vai escolher abordar. Se vai usar anestesia ou não. Se usar anestesia, o jejum recomendado é aquele, na verdade, igual a qualquer uso de anestesia. Então, não é por causa do procedimento, é por causa da anestesia para evitar a dor. Caso não vá ser usado, seja só uma anestesia local, aí é recomendado umas duas horas de jejum, não por causa do médico, mas que o paciente não passa mal, né? Às vezes tem dor, às vezes impressionado com o procedimento, ele acaba tendo algum distúrbio, ou seja, baixa a pressão um pouquinho, se sente mal e acaba, se ele acabou de se alimentar, acaba podendo ter um vômito e complicar um pouquinho. Então, se vai ser usada anestesia geral, ela fica com demoração igual a qualquer procedimento com anestesia, 12 horas de jejum. Se vai ser somente anestesia local, a gente recomenda por prevenção, duas horas de jejum. E, na verdade, se não tiver, também não impede o exame com esse esclarecimento do paciente. Muito bom. Eu sou paciente de lesemia melóide crônica, né? Eu fiz mielograma cinco vezes, sendo que a primeira vez foi com a biópsia de medula óssea, né? E a primeira vez foi com a sedação local, como o senhor falou, né? O anestésico local. As demais com a sedação geral, né? Eu fiz no externo, a primeira vez na crista helíaca e as outras vezes no externo, né? Então, lembra, falando-se de biópsia de medula óssea, qual a diferença da biópsia de medula óssea para a imunofenotipagem, doutor? A biópsia de medula óssea, ela é feita através de uma agulha, né? Onde vai ser tirado um cilindro de tecido ósseo, né? Então, o que que ele implica, a biópsia de medula óssea? Implica em rompimento da superfície do osso, para aí a gente ver e ver lá a medula propriamente dita, né? Ou seja, a parte profunda do osso, onde são produzidas as células hematopoéticas, né? Então, essa biópsia é um cilindro. Enquanto que a imunofenotipagem, de modo geral, é um procedimento idêntico ao do mielograma. Ou seja, a única coisa é que ele não pode diluir muito o material, etc. As mesmas recomendações do mielograma. Então, não é um procedimento, e como você já participou, você pode falar até melhor do que eu, né? Não é um procedimento assim... É um procedimento que simplesmente a sedação local e a agressividade é menor. A biópsia de medula óssea já é uma agressividade maior, porque não deixa de ter que penetrar lá na intimidade do osso e retirar um fragmento de osso. Na imunofenotipagem ou no mielograma, a gente só retira as células, não retira o tecido ósseo. Nesse contexto, a gente entende, a gente sabe que a onco-hematologia é bem ampla, né? A gente tem entre tipos e subtipos aí, né? De patologias, de doenças diferentes, né? A gente poderia dizer que a imunofenotipagem pode nos trazer a descoberta de doenças hematológicas, como leucemias raras, outros tipos? Sem dúvida, né? Ela me permite uma amplitude muito maior. Enquanto no mielograma eu tenho a morfologia, ou seja, a forma das células, a distribuição das células, né? Mas ainda é na minha interpretação, na minha interpretação subjetiva. Eu tô olhando no microscópio e eu interpreto que aquela célula é A, a outra célula é B, e isso faz na minha cabeça o diagnóstico, né? O quebra-cabeça diagnóstico. A mesma coisa na biópsia, né? Onde eu interpreto os meus achados. Na citometria de fluxo, não. A gente traz objetividade pro exame. Então, e diferenças sutis, né? Eu posso achar subpopulações dentro da citometria de fluxo que morfologicamente são idênticas. Então, eu vou, sem dúvida nenhuma, sofisticar o meu exame, ter mais acesso a diferentes subtipos e aí eu consigo incluir isso somatório ao meu dado morfológico, né? Ou seja, o diagnóstico em hematologia oncológica, ele é sempre integrado. Ele nunca é feito por um exame isolado, né? Eu posso ter ainda a citogenética nesse meio, eu posso ter vários cariótipos, eu posso ter biologia molecular, mas a citometria de fluxo me permite ter noção melhor das populações que, às vezes, são pequenas. Às vezes, eu tenho 0,1%, 1% daquela população, mas é a população de interesse que tem alvo pra gente tratar, por exemplo. Hoje, por exemplo, mesmo nas biópsias de linfoma, eu utilizo a citometria de fluxo, porque ela me dá um dado a mais, que eu comparo com a morfologia e com a minha imuno-estoquímica de tecido. E integro esse raciocínio pro melhor diagnóstico e tratamento do paciente. Dr. Fernando, esse exame está disponível no SUS? Ah, ele tem limitações, ele está disponível no SUS, mas ele tem certas limitações. O número de anticorpos, ou seja, o número de moléculas de proteicas que a gente pesquisa tem um limite, que são 10, né? Então, o SUS não abre um painel amplo como a gente abre, por exemplo, em outras situações privadas ou de fundos pagadoras diferentes do SUS. Mas ele é disponível, sim, e de modo geral. Com 10 anticorpos, a gente consegue fazer um diagnóstico muito bom. Mais que isso, eu estou pra conhecer o médico que no laboratório diga, bom, isso é SUS, eu preciso de mais dois e não vou fazer. Mesmo que eu seja ressarcido a menor, eu tenho certeza que os hematologistas, quando estão olhando aquela sintometria de fluxo, ele não olha pro lado, pro papel, pra saber se é SUS ou não. Mas, objetivamente, a sua resposta, sim, o SUS paga, mas é limitado o exame. Muito obrigado, Dr. Fernando, pela participação aqui na TV Abrale, trazendo informações importantíssimas sobre a imunofenotipagem. A satisfação é minha e, na verdade, isso eu acho que é muito importante. Em oncologia, o diagnóstico preciso, o mais detalhado possível, é a melhor chance que um paciente tem de ser tratado corretamente e com sucesso. Então, explanar essas coisas, eu estou à disposição pra qualquer ouvinte, assistente da TV Abrale, pra me fazer as questões que forem necessárias. Muito obrigado pela oportunidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra receber as nossas notificações. E não se esqueçam, paciente informado é paciente empoderado. Sejam protagonistas do seu próprio tratamento. Tchau, tchau.